Oi Aloysio, uma boa tarde a você e a todos. É isso mesmo, os moradores nos mandaram mensagem dizendo que havia uma mulher morando embaixo aqui de um ponto de ônibus na rua Adalberto Pajuaba. Fato é que a dona Cristiane, ela vive sozinha aqui neste local. Não quer ninguém comigo não. Mas a gente vai tentar saber dela, né dona Cristiane? Por que a senhora está aqui? Cadê sua família? É de Santos. E eles moram tudo em Santos. Só eu que estou aqui, mas eu vou embora para Santos outra vez. A minha terra natal. A senhora é casada, tem filhos? Eu tenho quatro filhos, eu sou viúva. A senhora conseguiu falar com algum familiar da senhora? Consegui, com a minha filha mais velha, chama Michele. E por que a senhora está aqui? A senhora veio para Ribeirão Preto fazer o quê? Por que a senhora está nessa situação? Eu vim trabalhar de doméstica, para minha colega, que é colega de peito mesmo. Eu adoro, ela me adora. Só isso? E a senhora não quer, de repente, ser acolhida e ir para algum abrigo? Não, não quero. Quero ir para aquela semana que vem. Entendi, mas aí a situação que a senhora vive aqui, como a senhora consegue se alimentar? Não, eu compro meu mameteco todo dia que eu tenho dinheiro guardado na mão deles. A senhora é aposentada? Sou. A senhora sobrevive com esse dinheiro? Sobrevivo. Bom, Aloysia, essa é a realidade, então, da dona Cristiane. Inclusive, os moradores até se questionaram, né? Ficaram realmente preocupados com a situação dela, porque ela está morando aqui, né? Faz mais de um mês que ela está ficando aqui, noite, dia, embaixo de chuva, de sol. E aí, então, por isso, os moradores e nós até, inclusive, ficamos bastante preocupados com a situação desta moradora com a Cristiane. Nós entramos em contato com o SEMAS, que é a Secretaria de Assistência Social, e eles nos informaram que já estão acompanhando o caso, já estão fazendo aqui visitas, vindo aqui conversando com a dona Cristiane para tentar solucionar o problema ou, de repente, retirá-la da rua, das ruas de Ribeirão Preto. Aloysio, é com você. Aloysio, é com você.